E aí carinha, estamos aqui com Resident Evil, é um jogo muito viciante e legal. Assim, eu não joguei o jogo completo desde o primeiro Resident Evil, mas sim, eu gosto muito útil. Sim, eu me considero meio fósforo, por motivo. Eu não pensei na história real do jogo, jogando chave. Se eu tivesse jogado desde o início, mesmo, quando fizeram um jogo, eu gostaria de conhecer mesmo a história. Atualmente, eu gostaria de conhecer a história em si. O único que eu consegui completar foi o filme recentemente. Só o filme mesmo. E olha lá, que eu to peguei uma vez no primeiro filme, enquanto foi reverto. Mas também, né? Vamos ver. Por amor de Deus! Jessica, corre! Vai! Vai! Vai lá, carinha! Se fosse que você não tomou esse filme aí. Isso, carinha fofa! Espinafre de ouro, café da manhã, almoço, janta, antes da tarde. Esses caras acham que tomam muito espinafre. Espinafre de ouro. Se for pior que tomam até proteínas tipo espinafre. Isso. Pronto. Pronto. Então, o elevador está morando. Eles estão aqui. Eu acho que eles estão aqui para você. É porque você é uma fluta! Desculpa, eu não gosto dos monstros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Está bem. Não esqueça. Sempre deixe suas armas recarregadas. Eu sempre falo. Eu posso ter só uma bala, mas eu sei como aproveitar essa ultima. Troca! Vai, vai, vai! Troca! Vai! Eu ia para tudo! Vai, vai, vai! Tchau! 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 Aqui são balas nem mesmo. Mas é de bala. E também posso ter. Tchau! Tchau! Eu pensei que é bom economizar. Tchau! Tchau, tá bem. Mas isso foi louco. Eu não acredito que o Morgan decide de dar uma cidadania com a Satellite de energia do Soler. Tem três tipos de charros assim nem que eu posso utilizar nem mesmo. Que droga. Ah, dá para pegar ela. Tenho muito cuidado com ela. Porque a nossa única arma, pelo menos a minha, é a faquinha. Infelizmente, a faquinha. Apenas a faquinha, temos que ir! Ok, as senhoras primeiro. Pronto. Finto o episódio 3. Isso. Finto o episódio 3. Isso vai terminando. Só vou salvar aqui. Até... Isso vai terminando. Tô aqui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.